Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz os meus vasos de cimento. Eu peguei uma embalagem de sorvete, coloquei mais ou menos a metade dele de cimento e fui adicionando água até formar uma pastinha, vamos dizer assim, uma massa que não ficou tão líquida nem tão sólida, meio termo. Para fazer os vasinhos eu usei duas embalagens de iogurte, uma era em papelão e a outra em plástico, mas vocês podem fazer do que vocês quiserem em casa. Qualquer pote de plástico eu tenho certeza que vai ficar lindo. Eu peguei óleo de cozinha, passei por dentro deles, por dentro da embalagem, porque eu pensei que o óleo ajudaria na hora de tirar depois o cimento. Vale a dica. Coloquei cimento mais ou menos até a metade da embalagem, acima da metade aliás, depois passei num copo descartável óleo de cozinha de novo e coloquei bem no centro do pote. Fiz isso nos dois. Coloquei cimento, passei o óleo no copo descartável e coloquei bem no centro. Para firmar os copinhos dentro do pote eu coloquei água, mas vocês podem colocar pedra, pedrinhas, o que vocês acharem melhor. Eu deixei secar de um dia para o outro, depois disso retirei os copinhos descartáveis e fui cortando com a ajuda de uma faca para tirar a embalagem. E o cimento já está praticamente seco. De um dia para o outro ele fica praticamente seco. O importante é que vocês utilizem uma embalagem de plástico para poder tirar depois, porque vocês não vão poder usar, por exemplo, um vidro, porque o vidro não vai conseguir tirar o cimento de dentro. Feito isso eu peguei uma lixa e lixei, porque o cimento já está seco, mas ainda dá tempo de dar uma lixadinha e tirar algumas imperfeições. Eu queria que meus vasinhos ficassem bem rústicos, então eu só dei uma lixadinha em cima e embaixo só para emparelhar. Novamente deixei secar mais um dia, e aí o cimento já está bem branquinho, como vocês podem ver. Colei um pedacinho de tecido embaixo deles, apenas para não arranhar o móvel aonde eles iam ficar. Eu coloquei tecido, mas pode ser feltro, pode ser corino, o que vocês acharem melhor. Depois disso eu comprei uma suculenta e um cactus e coloquei dentro esses vasinhos pequenininhos, servem bem certinho no tamanho do copo descartável. E aí estão meus vasinhos lindos, maravilhosos, eu estou apaixonada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!